Eu sei que você anda comprando os Robux aí, então se você vai comprar de novo, não esquece de colocar o meu códigozinho aí, é bem básico e talvez você não vai perder nada. Seja bem-vindo a mais um vídeo e dessa vez a gente vai fazer umas paradas interessantes. Eu vim aqui apresentar pra vocês algumas coisas que recentemente aconteceu na comunidade, itens grátis, promo codes e os novos eventos que estão aí pra chegar. Vai chegar um novo evento de Halloween que eu não sei como é que vai ser, mas ele pretende ser muito épico mesmo. É um evento de Halloween que promete, tá até pro mobile. O pessoal do celular vai comemorar pra caramba, porque parece que o evento foi feito até pra eles. Então a gente vai dar uma olhada aí nesse evento de Halloween que tá pra chegar. Antes disso, se você quer me ajudar, deixa o like nesse vídeo, não custa nada pra você, é de graça e eu também vou estar te ajudando aqui trazendo esse tipo de conteúdo. Então você me ajuda, eu te ajudo, deixa o like e já comenta, quero mais vídeo de evento. Vamos lá então, mano, eu vou mostrar aqui pra vocês bem rapidinho tudo que chegou. Claro que a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, mano, é pesquisar promo code Roblox aqui mesmo no Google, ó. É só você pesquisar isso aqui, você sabe como é que funciona pra resgatar um código. E o primeiro link é esse aqui. Eu não faço ideia porque esteja o 4 aqui, mas a gente vai clicar nesse daqui e a gente vai resgatar alguns códigos. Eu tenho um amigo que ele é muito burro, ele esquece de logar a conta dele e aí nem dá pra resgatar o código. Enfim, vou resgatar aqui com vocês. Bem, então saiu dois códigos, o primeiro é esse daqui, vou dar Ctrl C, Ctrl V. Economy, Economy aqui ó, Economy Event 2021. Economia, evento de economia 2021. Vamos dar o random e sucesso, tá vendo ó, funcionou direitinho. Já tá funcionando, então esse daqui já foi. O próximo aqui é esse daqui, Ctrl C, Ctrl V. Target Minta 2021, tá bom? Esse código aqui. É só vocês anotarem esse, vai ter uma boa pessoa que eu sei que aí nos comentários vai digitar o código pra vocês. Então com certeza vai ter nos comentários alguma pessoa, né? Vamos dar o F5 aqui de novo porque eu quero ver qual que foi os dois itens. Enfim, esses dois promo codes aqui, tá vendo ó. Economy Team Cap, da horinha, ou e o Paper Mint Hat. Eu não sei porque eles estão dando um item de Natal agora. E esse item aqui ele é bem da hora, é um bonezinho aí com a logo do Robux. Importa muito, é esses dois aí que você pode estar pegando, tá bom? Bem, eu sei que você também não tá muito satisfeito com apenas dois códigos. Eu sei que você quer mais, eu sei. Então se você quer mais, deixa o like aqui. Não esquece, tá? Vambora então. Eu quero muito mostrar pra vocês aqui um novo evento também. Um evento aí que chegou. Na verdade é bem esquisito, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, tá bom? É esse do Insomemic World Party. Ele tem algumas coisas aqui, se você for dar uma olhada, tem bastante badge. Mas a única graça, tá vendo ó. Tem aqui várias pessoas, ó tipo, se você for ver aqui, essa badge, só 98 pessoas tem. Porque é só 98 pessoas que compraram. Esse aqui é de Robux, ó. 134 comprou, 0 comprou. Esse aqui possivelmente seja de graça, tá? O Cactus Cap. Seja de graça porque 0, então vai, possivelmente no futuro eles vão dar de graça. Tá vendo aqui, ó, esse aqui também, ó, Rainbow Mask. Tá vendo, ó, ele tá 0. Deixa eu ver outros aqui. Esse daqui, ó, Sunflower Classes. Possivelmente seja de graça também, bem no futuro. Ou talvez seja pago. Mas o que saiu de graça pra gente é esse daqui, ó. All Mask. E se você for ver, 305 mil pessoas pegaram. Então é bastante gente. E como é que pega? Você vai entrar no jogo. Eu vou tá deixando aí nos comentários fixados pra você. É só entrar nele aqui mesmo, ó. Ou você pode pesquisar, ó. Vou copiar aqui. Deixa eu copiar e vou colar aqui. Vamos ver. Em Experience ele vai aparecer. Possivelmente apareça. Entrando aqui, então o que você vai ter que fazer? É bem simples mesmo. Não tem nenhum segredo. Ah, não... Você não tem que fazer nenhuma missão. Você simplesmente vai ter que entrar no mapa. Você vai nascer aqui onde esse pessoal tá. Chegar aqui nesse cara, tá vendo? Se eu for longe, vai ter tipo essa seta. Então se você chegar perto dele, vai aparecer aqui esse botão de apertar E. Você vai apertar E. E pronto. Vai aparecer ali a bad pra você. Quer ver, ó. Vou mostrar aqui. Deixa eu mostrar. Pera aí que travou. Eita, travou. Pera aí. Ei, pera aí. Cadê? Ué, bugou. É só vocês fazerem isso aí, tá? Deixa eu fechar aqui. Vai, 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 vai. Caraca, olha que da hora, velho. Nossa, é o item que a gente acabou ganhando, né? Aquela máscara ali mesmo. Sai. Sai, fecha. Fecha, fecha, fecha. Deixa eu ver. Tem mais alguma coisa pra gente tá fazendo aqui? Eu acho que tem como você pegar os outros itens, mas é pago. E eu não recomendo muito vocês fazerem isso não, mano. Mesmo porque, pelo amor de Deus, tem muito item grátis saindo aí. Você não precisa pagar pra você pegar esses itens aí não, tá? É só isso. Nesse mapa só dá pra pegar isso aqui por enquanto. Lembrando que naqueles outros, aquelas outras conquistas, aquelas outras badges, vai dar pra pegar possivelmente daqui um tempinho, tá? Olha que da hora aquilo ali atrás, hein? Partícula doida. É, por enquanto só tem um. Se tiver mais, eu trago aqui mais um vídeo pra vocês. Bem, agora eu queria falar pra vocês sobre o evento da Lo... Na verdade, não é um evento da Lobo, eu acho que é um evento aí... Um evento aí esquisito, esse pessoal... Ah não, é da Lobo mesmo, né? Eu acho que é um evento da China, o Roblox tem feito muito evento pra China. E seguinte, aconteceu mais um aqui. Eu vou mostrar pra vocês como que pega quatro itens grátis aqui. Se você não é que pegou, né? Se você já pegou, beleza. Mas como faz muito tempo que eu não gravo nada de evento, possivelmente você não deve ter pegado. Se você me acompanha, não acompanha ninguém. Mas ele é um item aí que muita gente gravou, então talvez você tenha. Bem, o que eu estou falando é esse mapa aqui. Olha essa merda aqui, olha esta língua, olha isso aqui. Não dá pra entender nada. E sim, tá vendo aqui que é do Lobo também, ó? Lobo. Enfim, é um evento chinês, o que importa não é isso. Deixa eu pesquisar. Não, velho, já precisou você ter que pesquisar isso aqui na Experience? Você não ia achar, né? Você ia ter que digitar o quê? Então eu vou estar deixando aí o link, ó. Se você quiser copiar o link aí, parar o vídeo e copiar no caderno, sei lá, e depois colocar lá. Ou sei lá, vou deixar um documentário fixado aí pra vocês, tá? Então tem quatro itens, são esses quatro aqui das Badge, ó. Enfim, eu acho que vocês já devem ter pegado. Mas eu vou entrar aqui e mostrar pra vocês como que pega. Cara, hoje em dia é só você entrar e pegar. Antigamente tinha que fazer mais coisa. Hoje em dia é mais fácil. Entrou no mapa, vai aparecer isso aqui pra você. Você vai apertar ali. Enfim, o que você tinha que fazer quando o mapa lançou era pegar uns robôs. Deixa eu ver se eu acho algum aqui pra dar um exemplo pra vocês. Aqui, ó. Bem aqui, tá vendo ele aqui, ó. Cara, esse pessoal da China é muito nada a ver. Esse cara teleportou pra cá. Peguei aqui um robozinho, vamos pesquisar. Aí, tá. Cai aqui, vamos ver se a gente acha outro. É só isso mesmo. Só que você não vai precisar pegar nenhum robozinho, não. Por quê? Porque já tá desbloqueado todos os prêmios. Eu acho, né? Deixa eu ver. Peguei. 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 Só que não apareceu nenhuma bad ali pra mim. Deixa eu ver. Apareceu alguma coisa em chinês aqui. Muito nada a ver, velho. Tá tudo em chinês. Aí o pessoal não entende nada. Porque esse evento era praticamente pra chinês. Tá, eu acho que foi, pra falar a verdade. Eu não ganhei nenhuma bad. Ou ganhei? Deixa eu dar uma olhada aqui. É, não ganhei nenhuma bad, não. Caraca, então será que eu vou ter que pegar todos os robozinhos? Tá, eu acho que eu mesmo vou ter que pegar os robozinhos, cara. Infelizmente, eu pensei que não, mas sim. Você vai, você mesmo vai ter que pegar os robôs. Mas eu acho que não é muito difícil, não. Eu já peguei aqui quatro. Ali tem mais um. Daqui de cima a gente tem uma visão melhorada. E pelo que eu vi, são 50 robozinhos que você vai ter que pegar o total. Pra você pegar esses quatro itens. Eu pensei que como antigamente era mais fácil. No caso, eita, antigamente não, né? Na época você precisava juntar robozinhos com o pessoal do servidor. Hoje em dia, eu acho que como o Roblox viu que tava muito mais fácil. Eita, eita. O Roblox viu que tava muito fácil. Ele fez o quê? Ah, não. Agora você vai pegar o robô individualmente. Não vai ter isso, não. Aí, já peguei seis. Deixa eu dar uma olhada aqui. Deixa eu fechar. Sai. Aí, ó. Deixa eu subir aqui em cima. Caraca, e é muito grande, mano. É muito grande, ó. Vou ter que ir pra baixo. Acho que ali em cima não tem nada, não. O telepoto ali pra cima não tem nada? É, acho que tem nada mesmo, não. Vamos vazar. Aqui, peguei um. Eita, nóis. Bagulho é difícil, velho. Caraca. Negócio difícil, ó. Ó, ó, ó. Ó. Aí, vou pegar o décimo. Peguei o décimo. Deixa eu ver se agora vai. Ah, agora vai. Então, no caso, você... O pessoal já desbloqueou, porque antigamente tinha que desbloquear todos. É, contando o servidor. Eles desbloquearam todos, mas mesmo assim você precisa pegar um individual. Eu peguei dez e eu comprei. Então, eu preciso pegar vinte agora. Eu acho que se eu sair do servidor e entrar de novo, eu vou poder pegar os mesmos. É, é bem complicadinho, tá vendo? Ó, você tem que pegar vinte, quarenta, cinquenta. E eles ficam espalhados pelo mapa. Eu acho que... Aqui, ó. Tem um aqui. Deixa eu pegar. Tá vendo? Ele contou um. Então, eu preciso ficar juntando isso. É muito demorado. Eu vou tentar pegar aqui e depois eu... Pô, depois de um bom tempo, cara. Muito tempo mesmo. Não tô nem brincando, velho. Vamos dar uma olhada aqui. Centoquatroze. Pronto, ó. Juntei aqui bastante. Vamos somar aqui. Cinquenta, noventa, cento e dez. Aqui daria cento e vinte. Então, você precisaria de um total cento e vinte, tá bom? Vamos pegar todos aqui. Eu espero que dê. Pronto, deu. Deu certinho. Agora eu tenho mais quatro itens aqui no meu inventário e já dá pra pegar e equipar eles tranquilamente, tá bom? Bom, pelo que eu vi, todos os spawn desses robozinhos, eles ficam regenerando. Então, aqui, ó. Peguei esse daqui, ok. Depois de um tempo, ele vai aparecer de novo. Não precisa se preocupar, tá? Então, é só você sair do servidor ou esperar aparecer de novo que você sempre vai ter os mesmos robozinhos. É só você pegar eles e depois começa tudo do zero. Faz um percurso aí direitinho. Pronto, peguei todos, mano. Até que enfim... Adeus, jogo lixo. Pelo amor de Deus, esse jogo aqui é uma bosta, velho. Sai, velho. Creta. Eu não sei se foi ontem ou se foi hoje, mas acabou vazando uma Valkyria. Não vazou, mas o Roblox pôs no catálogo. Eu não sei porquê, qual o motivo, mas aqui está. Olha isso. Valiante of Valkyria of Testing. E se a gente for dar uma traduzida... Meu Roblox está em inglês. Vamos colocar para português e ele vai traduzir automaticamente. Você lutou batalhas como ninguém. Derrubou milhares de bugs que nenhum Robloxiano encontrou antes e provou que um dos melhores testadores em todo o metaverse. Somente os, as testadoras mais valorosos recebem essa Valkyria e valor verdadeiro. Enfim, cara. Isso aqui é só para quem testou o metaverse, alguma coisa do tipo, quem testou algum mapa do Roblox. Não é para todo mundo, infelizmente, mas ela é da hora, né? Eu acho que é do metaverse mesmo, para falar a verdade. Tipo, para quem participou daquele evento do metaverse, rightplay 1. É só os caras que testam praticamente todos os eventos do Roblox, nada mais que isso. Eu queria que fosse para todo mundo, mas não é. Infelizmente, a Valkyria é só para quem testou o mapa. Eu estou no emulador do Roblox aqui, no emulador do celular. E se você for na sua Google Play, qualquer coisa lá Google Play, e está esse evento aqui, se você for ver, começa em um dia. Faça travessores e ganhe gostoso no dia das bruxas. Interessante. Eu posso definir lembrete. Ele vai me lembrar. Ah, tá. Então a gente vai ter um evento de Halloween oficialmente, porque está até aqui na Google Play, no negócio do Roblox. A gente vai ter um evento de Halloween realmente confirmado. E pelo que vazou para a gente, deixa eu mostrar para vocês. Olha isso aqui, cara. Olha isso aqui. Vazou isso aqui. A gente vai conseguir fazer algumas coisas. Isso aqui é tipo o tutorial, né, que você vai ter que conseguir esses ingredientes. Mas pelo que eu vejo, a gente vai conseguir aqui, ó. Três antros. Aqui, um fone, um chapéu, acho que uma pochete, um abacate. Não faço ideia que seja aqui. E isso aqui é a ma-asa, tá vendo? Então vai ser seis itens. Seis, sete, oito, nove. Nove itens aí do evento de Halloween do Roblox, que foi confirmado para a gente. Eu não sei muito bem o que vai estar acontecendo nesse evento de Halloween, mas que foi confirmado na Google Play. E já tem aí, confirmação também, o vazamento de como que vai funcionar, tá bom? Pelo que eu vi, isso aí é um patrocínio com alguma marca aí de tempero. Alguma coisa desse tipo tá fazendo com o Roblox. E aí vai ter esse evento aí, em parceria com eles. E você vai poder conseguir alguns desses itens. Desses aqui que eu tô mostrando. Esses seis itens aqui. Eu acho que só a asa aqui vale a pena. O fone, o abacate, eu acho que não. Mas os antros até que tão bem bonitinho, né? Primeira vez que eu vejo o Roblox aqui lançando uns antros até que valeu, ó, bonitinhos, né? Pra... Essa daqui... Essa bruxa, eu acho que ela já existia de Toy Code. Mas, enfim. O Roblox vai lançar esse evento aí. A gente só tem que esperar já pra chegar. Bom, muito obrigado por você acompanhando até aqui ao final. É, eu queria te agradecer mesmo. Comenta a hashtag itens grátis. E quem sabe eu posso estar trazendo mais vídeos de itens grátis, tá? Deixa o like. É nóis. Fiquem todos com o meu. Dizem com você. Tchau, tchau. É nóis.